Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar. Segurança conversa com fantasma. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. O caso aconteceu. Uma unidade de saúde argentina registrou em vídeo uma cena inusitada de um de seus funcionários. Que deixou os usuários de redes sociais intrigados. Ele estaria conversando com um fantasma. Com o espírito de uma paciente que morreu apenas 3 horas antes da cena. O episódio aconteceu no sanatório finochétito. Em Buenos Aires, na Argentina. No sábado, dia 12 de novembro. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. E foram parar na imprensa local e internacional. Era para ser apenas mais um turno tranquilo de trabalho para esse vigia. Se não fosse as séries de acontecimentos assustadores. Que vocês irão ver. No vídeo, podemos observar. Que o vigia, está ali sentado. Usando uma camisa branca. Executando o seu trabalho. Quando de repente. As coisas começam a ficar assustadoras. É possível notar no vídeo. Que a porta da entrada do sanatório. Abre sozinha. O vigia então se levanta. Pega o que parece ser uma prancheta. Onde anota a entrada e saída das pessoas. E vai para o centro da sala. Abre o caminho. E começa a interagir com algo. Ou alguém. Que a câmera não captura. Ele então anota algo nessa prancheta. Em outra câmera. É possível ver ele oferecendo uma cadeira de rodas. E depois como se algo ou alguém. Tivesse recusado. Ele a recoloca no lugar. E volta para seu posto. Após o vídeo viralizar nas redes. O homem. Que não teve sua identidade revelada. Afirmou que viu uma idosa entrando no sanatório. E que ela a pediu para ir ao quarto 915. No nono andar. Para buscar um item de valor. Que ela tinha esquecido. Em decorrência da demora da mulher em voltar. Ele resolveu pedir ajuda para os colegas de trabalho. Para que o ajudassem a buscar a senhora. Contudo. Ele foi surpreendido. Quando foi informado. Que ninguém havia chegado no nono andar. E que a mulher a qual ele se referia. Realmente ocupava o quarto 915. Porém. Ela tinha falecido naquele mesmo dia. Três horas antes da gravação. A gravação foi feita às três e vinte e seis da manhã. Muito assustador. Porém. Agora vamos aos fatos. Ao investigar essa história. Um jornal agente no chamado. Lanacion. Diz ter um outro significado. As fontes ouvidas por esse jornal. Diz que as imagens são verdadeiras. Porém. A história por trás. Não. Segundo o jornal. A porta estava quebrada e. Por isso. Abriu sozinha mais de uma vez. Abre aspas. Desde que foi quebrada. Por volta das vinte e duas horas. Ele abriu sozinha vinte e oito vezes. Entre a noite de quinta. E a manhã de sexta-feira. Fecho aspas. O vídeo foi analisado. E a investigação explica que o homem fingiu atender uma pessoa. Pois não há registro de entrada de ninguém naquele momento. Abre aspas. Este senhor finge estar escrevendo algo. Mas quando você vai ao caderno. Ninguém aparece. Ninguém entrou e ninguém foi registrado também. Mas está tudo sob investigação. Fecho aspas. O segurança geralmente fica acompanhado de duas pessoas. Outro segurança e alguém que trabalha na internação. No momento do vídeo. Ele estava sozinho. Pois seu companheiro de trabalho estava no banheiro. E a pessoa responsável pela internação estava ocupada em outros afazeres. Conforme explicou o jornal. As fontes ouvidas pelo jornal concordaram que. A princípio. Seria uma piada de mau gosto. Que teria sido muito bem estruturada. E que gerou essa história fantástica. Elas também explicaram que a pessoa que aparece no vídeo. Apresentou um relatório escrito. E nele. Há inconsistências. Abre aspas. O que temos certeza é que não é um fenômeno paranormal. O sanatório está investigando neste momento. Não queremos avançar com nenhuma conclusão. Que possa comprometer qualquer pessoa. Os dados continuam a ser recolhidos. E queremos ser responsáveis. Fecho aspas. Mas e você. O que acha disso tudo? Será mesmo uma brincadeira de mau gosto? Ou esse guarda realmente viu algo? Comente aí nos comentários. Isso nos lembrou. De um vídeo que postamos há alguns meses aqui no canal. O vídeo se passa em um shopping. O guarda falou no rádio para seus colegas. De que havia uma menina perdida naquele local. Que ela estaria procurando a sua mãe. Os guardas rapidamente olharam na câmera de segurança. E viram algo no mínimo. Bizarro. O tal guarda estava conversando com algo que só ele via. Ele tenta acalmar. Livrar a criança. O que é isso? Vai até a porta, e quando volta, percebe que a garota sumiu misteriosamente, e ele sai correndo. Algo parecido aconteceu com esse outro segurança. Ele estava sentado, quando vê alguém se aproximando. Reparem que ele até cumprimenta essa pessoa, e coloca a máscara. Os seus amigos disseram que depois do ocorrido, ele não quis mais voltar ao trabalho. Esta misteriosa filmagem foi gravada em 2003, em um hotel. Um membro da equipe de segurança do hotel foi investigar gritos vindos do quarto 209, que estava vazio na época. Quando o homem se aproxima da porta, ele ouve os gritos mais altos, que podem ser ouvidos também na filmagem. A voz de outro membro da equipe pode ser ouvida, aconselhando o vigia a esperar, antes de entrar na sala, pois a polícia já tinha sido avisada, e estava a caminho. No entanto, o homem querendo mostrar sua coragem, ou burrice, decide entrar na sala de qualquer maneira. Sozinho. Logo depois que ele entra, algum tipo de figura fantasmagórica pode ser visto vagando pelo corredor, antes que as luzes do hotel comecem a piscar. Quando o homem sai da sala, ele parece assustado. Ele diz que não havia ninguém na sala. No entanto, todos os móveis foram virados de cabeça para baixo, o tapete estava rasgado e o chuveiro estava ligado. O vídeo termina sem uma explicação sobre o que estava acontecendo na sala 209. Era um fantasma ou apenas uma brincadeira? Este vídeo foi filmado em um hospital de Guadalajara, México. Mostra uma descontraída brincadeira com os funcionários do hospital. Mas tudo começou a ficar assustador. Pois de repente, uma figura sombria e misteriosa caminha pela janela. À medida que a pessoa que segura a câmera corre para ver, os dois abrem a porta e entram o que parece ser uma sala de operações. De repente, uma mesa começa a se mover sem motivo aparente. Eles assustados saem rapidamente da sala. E a câmera faz uma varredura completa de 360 graus da sala. Não há mais ninguém na sala. E nenhuma outra porta que a figura misteriosa poderia ter entrado ou saído. Qual era essa figura sombria? Poderia ter sido o fantasma de alguém que faleceu nesta sala de operações? O vídeo termina sem uma explicação sobre o que estava acontecendo na sala. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Voltaremos em breve com mais notícias, para deixar vocês sempre bem informados. Então é isso, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho